O júri foi acompanhado por familiares da vítima e do acusado durante toda a tarde e noite da quinta-feira. Foram ouvidas sete testemunhas e informantes que trouxeram detalhes do crime ocorrido em março de 2019. Stephanie Fernandes de Oliveira, de 20 anos, foi morta com 19 facadas, a maioria nas costas, quando chegava em casa no bairro Cantelmo. Deuclésio Simeone, ex-marido de Stephanie, foi preso dois dias depois, suspeito pela morte por não aceitar o fim do relacionamento. De acordo com o que apurou a investigação, Deuclésio esteve em um clube de danças, onde encontrou sua ex-convivente conversando com outro homem e ameaçou de morte. Depois disso, após o término do baile, ele foi até a casa de Stephanie, onde permaneceu escondido, portando uma faca. Quando ela chegou deixada por uma amiga na esquina de casa, Deuclésio a atacou com golpes de faca, causando a morte instantânea. O casal conviveu por aproximadamente quatro anos e, na época dos fatos, tinha uma filha de dois anos de idade e, desde 2018, estavam em processo de separação, inclusive com medidas protetivas, na tentativa de evitar este desfecho. O pai de Stephanie prestou depoimento e acompanhou todo o julgamento. Vai ser feito justiça e minha filha vai ser, esse cara vai ser condenado, sabe, porque uma pessoa igual essa não pode ficar solta, né, não tem condições. Perto das onze e meia da noite, o juiz Eduardo Recete Viana leu a sentença. Deuclésio foi condenado a cumprir, em regime fechado, 32 anos de prisão. Do Ministério Público saímos totalmente satisfeitos, inclusive com a pena aplicada pelo juiz de 32 anos. De nossa parte, obviamente, não há nenhum interesse em qualquer recurso, tendo em vista que temos a convicção, a certeza de que a justiça foi alcançada no dia de hoje. A defesa afirmou que vai recorrer da decisão por não existir provas suficientes da autoria do crime. Há indicativos de que ocorreu o crime, como existem algumas lacunas de quem teria feito, cometido esse crime. Então, é nesse vão que a defesa trabalhou e vai levar ao conhecimento do tribunal. Se o tribunal entender que não houve prova suficiente, ele pode anular esse júri e ter um outro júri.